Boa tarde, aviste o aerobas do LATAM na companhia na Cota Franca. 4066, apaga a passagem do tráfego, ali, mantém a 35 esquerda, após. Boa tarde, aviste o aerobas do LATAM na companhia na Cota Franca. São Paulo, batalha azul 4003. Boa tarde, azul 4003, aguardem a autorização agiu-chama 019. Anal, autorização expulso agiu-chama 019, azul 4003. E aí 6.009, observado na aproximação perdida, desestabilizou? Desestabilizou, afirmativo. 6.009, final 3385, até mais. Descubri, tchau. 4.009, final 3385, até mais. 5.009, final 3385, até mais. 5.009, final 3895, até mais. 70 graus 3066, decolagem autorizada 35 à esquerda, vento 340 graus, agora 1 no 4 nós controle em 19.6 19.6, pós iniciando, 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 Obrigado.